É outra pessoa que a gente convidou para o Conselho Fiscal também como titular, também é advogada, pessoa com experiência na organização de associações, fundou e teve a frente durante muito tempo na Associação dos Contradores BFCs de nosso município, é advogada, militante, artista, pode valer. Agora, teremos a oportunidade de ouvi-la aqui, no declaro, violão, voz, tem livro lançado, também escreve, entendeu, de publicar chamado De Graus, entendeu, e ela é uma coisa bastante interessante, né, ela está, ela descende de uma presença de Mimus e começa por volta de 1858, mais ou menos, nessa fase, depois essas datas o Gerson vai validar, ou foi antes um pouquinho, foi um pouquinho depois, mais ou menos é aí como está mais ou menos as coisas que são divulgadas, está entendendo? Então, assim, Pedro Ferreira da Silva, que chega de Mimus e para cá, fazendo ali, o Pedro teve o Andão, o Antônio teve o Josefina, o Josefina teve a Maria do Cabo, aí do Cabo teve o Juleiro, e do Juleiro veio ali, tá bom? Então, é um prazer bastante, né, para nós ter você aqui em São Pedro, na nossa, na nossa academia, como, também, no Conselho Fiscal, e a Márcia Leite. Aqui, eu, como um parênteses aqui, nunca tinha que não venha tocar no Casabeta, para nós. Ela toca? Ela toca? Não, tudo bem, sempre para conversar, a gente vai conversar. Você toca. É, vai conversar na hora, vai chegando devagarinho, só que a gente toca no PC, se está ali, a gente vai conversar nos reunir, tá bom? É, é. Nós nos convidamos aqui, para ser do Conselho Fiscal, que também é, como, como, titulado Conselho Fiscal, o Renato Aleixo, que estava vindo hoje, teve algum problema lá que ele não veio, eu falei com ele hoje, ele estava, ele estava vindo do médico em Casabeta, dependendo de como ele estaria, aqui, tá bom? Aplausos. E eu estou aqui no município do tempo, a pessoa que trabalha com, né, trabalha com decoração, com arte, com... É, em prática a gente até dispensa, tem tanto que a gente conhece, provavelmente. Bom, aí vamos agora para o Conselho, é, é, Conselho Fiscal, suplência. Né, é, é, dessa pessoa que vai ficar no Conselho, na verdade não precisa falar nada disso, só falar o nome dele, o nome dele já fala um monte de coisa, é inimigoso. Até que é o Carlos Miranda de Castro, né? Falou do Carlos... O Carlos, por exemplo, o Carlos, né, é, o Carlos é a versão, é a versão moderna, bem mais boa, é uma função muito mais atual do que o Sr. Tassinho foi na história do nosso carnavalho. O Carlos como carnavalesco, da história do Mordapalha, do Funil, daquilo, são momentos memoráveis e nós vamos fazer questão de ter isso, tentar conseguir esse material, mas, quer dizer, ter esse acima, as pessoas que assistem, vamos dizer assim, o que ele construiu o moço como carnavalesco, teve um enredo chamado. Quem tem medo da morte não vive, foi um negócio de se inesquecível para quem assistiu. Uma coisa maravilhosa, entendeu? E é uma época que agora já, o negócio já mudou, mas assim, e isso é um dos pontos, é muito, muito envolvimento. Só um minutinho, só. É, a questão de...